E aí 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 Oi pessoal, beleza com vocês? Hoje é E aí É um dia de curtição É um dia de trânsito pra caramba Você que chegou em casa agora, parabéns pra você Cabo, deu o seu recado de sexta aí É um dia, como diria o Robert Smith do The Cure Friday I'm in love É o que seja Se é sexta-feira louca, é a sexta-feira Fora do ar, então fique aí com algum Dos momentos mais interessantes Da semana, neste quarto Insano, louco e cheio de Gueri-gueri aqui no Maitá Valeu gente, até segunda-feira O que será que eles vão passar aí, rapaz? Eu não faço nada Não, 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 isso não pode passar Amanhã será um novo dia E nós agora vamos ali pagar a dívida Paulinha Que abo Ia gerar mais um Um sub, o que é isso? Ah, você não deixa eu quebrar as coisas aqui? Então quebra, quebra as coisas Não faz isso não, não faz isso não Quer dizer, faz? Tudo bem, quebra Tem dor Vamos quebrar um violão desse aqui, rapaz, tá louco? Claro que não Só o estilo, a intenção, né? É, isso aí vai pro off, que eu já sei tudo que vai pro off Dos marches do rock and roll Então nós queríamos deixar aqui apenas o nosso protesto Na verdade, o nosso protesto Sobre as cadeiras Sobre o pessoal que abusa das cadeiras Você de bunda gorda, você que peida na cadeira Você playboy que quebra a cadeira Isso aqui é pra você, quebra Você pode mostrar aqui pro pessoal Que é um negócio que eu escrevi mais cedo aqui Que abo vai falar do Silverchair Ah rapaz, você tá me antecipando aí, é rapaz Que é isso? Antecipando a piada de Manu Quiabo Agora, o Caribe é o seguinte Tem nomes curiosos de países Eu até separei aqui alguns nomes Mas eu perdi, mas eu lembro Antígua e Barbuda Pra pensar aqui Antígua e Barbuda Temos a Dominica Santa Lúcia Barbados Barbados, maluco Granada Tem Granada Rapaz, você falou o nome aí que parece a minha tia, rapaz Qual? Antiga e Barbuda Antiga e Barbuda Isso é realmente fantástico Temos Nassau Temos também, porque não Esse país que me encanta Trinidad e Tobago São duas ilhas Trinidad e Tobago Trinidad da Santíssima Trinidad E Tobago Que é uma mistura de duas palavras, né? Toba com Bago Safadeira Dá o Tobago aí Que é isso? Não é? Agora Sabe o que eu pensei no negócio agora? Sabe o que que é? Por isso Que os Estados Unidos Se classificam pra Copa, meu irmão Os caras jogam contra São Granadina São Cristóvão e Neves Contra Trinidad e Tobago e Porto Rico É claro que eles vão se classificar pra Copa É verdade, rapaz Jogando com o time de Cuba Que não tem nada Os caras dividem até o calção Joga pelado no comunismo É complicado Por isso que os Estados Unidos Se classificam Vai garoto Vai garoto, está de novo Pé de pis De mal a pior É assim que eu vou De mal a pior Agora então para terminar O último vai ser Eu não sei qual vai ser Meu amigo, meu amigo na moral Eu não continuo essa música Nem a pau Valeu, galera É isso aí Ficamos por aí Agora só uma mensagenzinha Pra você, mano Você que demorou pra voltar Ó Vá às favas Valeu, meu parceiro Tá com saudade de mim, rapaz Dá um abraço Dá um abraço aí Agora tem um assunto chato Pra tratar com você Vamos fazer uma reforma No banheiro É, por quê? Acabei de dar um cagadão ali Tá tranquilo Fazer uma reforma A gente bota uns pôsteres A gente... Dá licença A gente bota uns pôsteres Bota um negócio novo ali Vai embora aí, rapaz Que saco Fala uma coisa pra vocês aqui, hein Vocês tão aí enchendo o saco, hein Vocês são peixe fora d'água agora Já acabou Fiquem agora com um programa Que eu não sei qual é Depois tem o furo Às 10h15, valeu Até mais É, rapaz, banheiro aqui Que a gente vai fazer no banheiro Conta aí, rapaz Reforma Mas assim, temos que planejar Falando nisso Tá devendo cem reais ali Pra Paulinha lá, hein Quem? Do trabalho que ela fez pra gente lá Lembra? Que ela trouxe as amigas Pra dançar e tal Depois a gente conversa sobre isso Né, rapaz Desculpa, vai Continua aí o programa Um abraço pra criançada Que tá assistindo Agora, esse tipo aqui Essa poltrona, por exemplo Ela é peidável Porque ela é porosa Então o peido entra E é legal Agora aquela cadeira de couro Se você peidar, o peido bate e volta, meu Então você tem que pressionar as nádegas Contra o assento com força Para que o peido seja absorvido Não é uma coisa grande Agora as cadeiras de bar também São muito interessantes Aquelas cadeiras de ferro Tem aquele patrocíniozinho assim de cerveja Aquela cadeira que deixa a sua bunda dura Aquela cadeira que te pode transmitir tétano Que ela é toda corruída Toda carcomida Aquela cadeira que trabalha todo dia Agora tem um momento de festa pra cadeira Que é quando fecha o bar Ela vai pra cima da mesa A hora é dela Já viram? Aquelas cadeiras também foram substituídas Pelas de plástico Que são mais práticas, não é? Cadeira de churrasco Que quando acaba o expediente Elas ficam todas uma em cima das outras assim Toda de conchinha dormindo Esperando o expediente do dia seguinte Mais uma vez então Lança Cuba lança Quero ver Cuba lançar Brasil vai lançar foguete Cuba também vai lançar Então o que vai aqui? Dança Cuba lança Dança Cuba lança Tudo errado Realmente impressionante Um abraço pra você que está aí em casa E visite o Caribe Sonegue o seu dinheiro lá em O que que foi que falaram? Não sei quem foi O que que foi? Quem falou o que? Não sei quem foi o que Isso dá processo aí hein rapaz Valeu Um abraço Imposto lá é bem menor Valeu Que isso Nas Ilhas Caimã Nas Bahamas ali Embarbados Impostinho ali de 1.7% Não uns 27% daqui Ah mas o problema é que a crise econômica Tá acertando até as Ilhas Caimã né mano Caralho tu é o quiabo mesmo? Que parada é essa? Caralho Que que é? Quem é você? Essa galera aqui no Rio tem muito isso que fala Tipo assim tipo assim Pô tipo tipo assim Aí o ensaio aí tipo assim Pô tipo tipo assim É horrível isso né? Pô tipo tipo assim É muito horrível isso né? Sem tirar nem pôr né Kev? Sem tirar nem pôr é uma coisa meio brocha né? Meio assexuada né? Ah rapaz que safadeza é? Que safadeza rapaz Agora tem ditados pelo mundo também Ditados porque não portugueses Essa nação que nós amamos A verdade é como o Zeit Vem sempre tona Que bacana né? Também porque não A palavra é de prata E o silêncio é de ouro Silêncio é golden rapaz A gente diria os clássicos ali né rapaz Exatamente Agora tem bem Ralham as comadras Descobram ser verdades Que as mulheres são muito fofoqueiras né? Ou A espada vence A palavra convence É uma coisa muito Muito pacífica né? De plástico De madeira De ferro De tecidos fofinhos De puf Ah chega rapaz Sabe? É Cadeira Chuta cadeira Que isso? Não faz isso com cadeira Tá maluco irmão? Faz isso com cadeira cumpade Olha aí Seu safado meu irmão Morrer cumpade Agora Caribe Caribe É a terra dos ritmos calientes É a terra dos menudos É a terra do Jack Sparrow Dos piratas do Caribe É o grande Jack Sparrow Nunca come aquela porcaria O Caribe É um É um Bombom de banana Realmente o Caribe também É a terra do que? De se sonegar o seu dinheiro Você que tá em descontente Não é com Câmera fazendo gestos obscenos Para mim Mas isso é uma coisa que vai me desconcentrar De forma alguma Me desconcentra aí Que safadeira? Que falta de respeito rapaz? Que que é isso rapaz? Uma falta de respeito Agora que bom que você não está vendo Só nós Uma falta de respeito conosco Caribe é também a terra É o lugar de você se sonegar né? Ilhas Caimã Por exemplo né? Paraísos fiscais No Caribe O que vai ser um paraíso fiscal né? Rapaz o cara tá abrindo a calça ali rapaz O que é isso rapaz? Isso aqui é uma televisão Fecha esse negócio aí Isso aqui é MTV meu amigo Isso aqui não é uma televisão qualquer não Claro Eu parei com isso né? Alô Marcelo Equiabo Faça um programa sobre as coisas do Orkut Porque tem coisas que nem utilidade tem Peraí Coisas que não tem utilidade no Orkut não Não diga uma coisa Paloma Coisa sem utilidade no Orkut Paloma O Paloma O Paloma Não é assim hein Paloma O Paloma Ai 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 Paloma Já diria o Caetano, hein? É, ai, 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 não. Eu diria ai, ai, ai e a Vanessa da Mata. Mas enfim, aliás, não diria ai, eu diria ai, 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 ai. Agora, você sabia que tem alguns ditados que eles se desvirtuaram ao longo do tempo, eles ganharam um novo sentido? Por exemplo, quem não tem cão, caça com gato. Não, é quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, sozinho. Outra, cuspido escarrado. Ah, fulano é igualzinho ao irmão cuspido escarrado. Não, é esculpido encarrara. Olha só, o cara foi um esculpido encarrara, virou cuspido escarrado. Nada a ver. Botaram essa nojeira toda ai, que é essa? Nada a ver. Quem tem boca vai a Roma. Não é, é vai a Roma. Uh, quem tem boca, uh, vai a Roma. Porque Roma era o grande império, era o grande centro, era o Flamengo da época. E quem tem boca, então, vai a Roma. O meu time lá que tem o Roma, o Sapidória, o campeonato italiano, o Silvio Luiz lá. E cor de burro quando foge? O que é isso aí? Cor de, você nunca perguntaram pra você, qual é a cor de burro quando foge? Não. Não é, é corro de burro quando foge. Quando o burro tá fugindo, o que que tu faz? Tu corre. Então, corro de burro quando foge. Não é verdade? Ah, que loucura, rapaz. E bicho carpinteiro? Bicho carpinteiro? É, 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 isso foi desvirtuado também, que na verdade, assim, você tá com bicho no corpo inteiro. Bicho no corpo inteiro, bicho no corpo inteiro, bicho no corpo inteiro, bicho carpinteiro. E a bicha carpinteiro? A bicha carpinteira é assim. Ah, eu adoro carpintaria. Carpintaria é um louça! É um glamour! Ah, você tá lindo, eu adoro. Você tá nessa poltrona. Suba nesse palco, minha vida será tal como um bumuz de bebê. Que que é isso? Agora encerramos esse bloco, a bicha carpinteira dizendo pra você. Ah, meu Deus do céu. Olha que maravilha a frase que saiu, ó, pra bicha. Supa, que a cana é doce.